Vamos ver a numeração dos jogadores, só para vocês saberem, eu vou passar aqui bem rápido, olha a quantidade de número 9, a gente tem 4 jogadores número 9, a gente também tem 3 jogadores com a número 13, 2,34, uma curiosidade aí. Salário, vamos ver quem recebe o maior salário atualmente, é Thiago Cardoso, jogadores nos comandantes do Manchester City, 4.426.000 reais por mês, também nós temos Guilherme Amorim em segundo próximo, mas também já recebendo mais de 4 milhões, está aqui toda a lista, vamos virar a tabela de ponta cabeça, e a gente vê que o Jorge Almeida, que joga no Real Madrid, tem o menor salário, 133 mil reais por mês. Vamos ver, o jogador mais valioso, o Gabriel Ribeiro, 258 milhões de reais, é o valor base aí de negociação pelo jogador, seguido pelo manager Muma, e um monte de gente aqui acima de 200 milhões de reais. O jogador mais barato é o Pedro Capelo, do Chelsea, 7.750.000, não é um valor baixo, é claro, mas é o jogador atualmente com o nosso valor mais baixo. Capacidade atual, quem tem a maior técnica até agora, por enquanto, na nossa atualidade aqui no nosso jogo, é Gabriel Ribeiro, 182, já está em nível para brigar para ser melhor do mundo. Tiago Cardoso também, 181, já são jogadores que já começam a gerar no mundo do futebol, aquele conhecimento, já começa a ter mais fãs e tudo mais, já é um nível de super craque mundial, esse valor aí é altíssimo. Acima de 180 é muito alto mesmo. E aqui, o mais baixo é o Guilherme Soares, do Benfica, com 138, ainda está com um pouquinho de dificuldade para desenvolver, precisa sair do Benfica ou jogar mais, não sei, ir para uma equipe com uma possibilidade de desenvolvimento um pouquinho melhor. Eu vou passar aqui rapidinho, só para vocês saberem, em termos de salário, vou passar assim, sabe, a tabela, só para vocês poderem acompanhar, tentar passar assim mais devagar, né, para você poder saber onde é que você está, porque eu sei que tem um pessoal que seja no meio da tabela aí e não consiga se ver, né. Valores também, vou passar aqui a tabela, se você quiser saber quanto, se você ver o seu nome aqui, é só você pausar o vídeo, aí você vê na tabela quanto que você está valendo, só para você ficar sabendo, tá bom? Vamos ver agora a capacidade aqui, geral, só para poder, tem que fazer essa passagem aqui, para todo mundo poder ter a oportunidade, né, de saber, porque é muita gente, né, são 32, então nem todo mundo entra na tabela aqui que aparece. Reputação, jogador com mais reputação, tem três jogadores empatados aqui, com a reputação de soberbo, é o Manager Muma, o Henrique Costa e o Robson Marques. Aí são jogadores com mais reputação, seguido pelo Ryan Santos, que tem uma reputação soberbo também, por meia estrela aí de diferença. Com a menor reputação, a gente tem o Vinicius Mendes Viana, reputação aceitável aí, mas jogador do Borussia Dortmund, então é meio estranho isso daí. Vamos passar aqui de novo, só para poder, o pessoal aqui do meio da tabela poder saber qual é a sua reputação aí atualmente, pessoal, quantas estrelas está aí a sua reputação. Vamos ver os agentes, vamos ver se alguém dispensou a gente, ninguém dispensou ainda o agente. Depois vocês veem aí se todo mundo continua com o mesmo agente de sempre. Eu não sei, acho que esse Lucas Lira aqui é novo, o agente do Eliel Davi, acho que é recente isso aqui, esse cara não estava, que eu lembro. Acho que esse Márcio Leôncio também não estava, acho que tem gente que mudou aí de agente, hein. Não tenho certeza não. Tal, tem aqui, os dois jogadores da Cosmar Fim continuam com o mesmo, e é isso por enquanto. Vamos ver quem mais jogou partidas até agora, o jogador com mais jogos é o Christian Santana, 226 jogos, um joguinho a mais que Gabriel Ribeiro do Chelsea, 225. Jogadores já com mais de 200 jogos aí na carreira. Vamos dar uma olhada aqui, quem menos fez jogos, Pedro Capelo do Chelsea, 66 jogos apenas. É pouquinho, né, mas pelo menos está jogando aí, né, melhor que não jogar. Só que lembrando, são partidas como titular, né, por isso que eu botei aqui. Na verdade, são jogos disputados mesmo, é o total de partidas em que você atuou. Quem fez mais gols? Gabriel Ribeiro segue firme aí na artilharia, né, acho que quem fez mais gols, 74 gols. Seguido por Thierry Augusto e Matheus Felipe, que tem mais de 60 gols, muita gente aí com bastante gol, ainda ninguém chegou aí a 100 gols na temporada. E os goleiros são os únicos que não fizeram gol, isso aí não tem problema nenhum. Estou passando aqui para vocês, para vocês verem também, quanto cada um de vocês conseguiu marcar até agora de gols na carreira de vocês. Quem fez menos, pelo menos fez mais de uma vez. Jogadores de seleção, aqui ainda tem essa quantidade aqui de pessoas ainda que não estão na seleção. Destaque para o Leonardo Nunes e o Robert Costa, né, que não são brasileiros, porque aqui os brasileiros é algo normal, né. Tem muita gente e o futebol brasileiro tem muito jogador bom, então é difícil realmente entrar na seleção com essa quantidade enorme. Ainda mais que o Brasil estava no momento de renovação, então tem muitos jogadores jovens jogando ainda. Então é um pouquinho mais difícil de entrar na seleção brasileira. Mas tem o Leonardo Nunes, aqui de Portugal, e o Robert Costa Santos, aqui da Bélgica. Já são jogadores que poderiam estar aqui nas suas respectivas seleções. Tá aqui, o resto de todo mundo aqui, agora que estou passando, jogador de seleção principal. E de sub-21 ainda tinha Gabriel Ribeiro, Thierry Augusto e Kaique Caliço, que jogaram. Última atuação, né, pela seleção sub-21. E com isso a gente encerrou, né, as presenças aqui na categoria de base. Quem mais jogou nas seleções de base foi o Leonardo Nunes, 33 jogos, seguido por Thierry Augusto, 32. Kaique Caliço com 31 jogos jogados aí pelas seleções de base. Muita gente aqui, pelo menos, quase sempre teve uma única atuaçãozinha pela seleção de base. Mas uma coisa interessante, ó. Quatro jogadores aqui, o Henrique Costa, Ryan Sanchal, Cardoso e Léo Davi, que nunca jogaram pelas seleções de base, já são jogadores de seleção principal. Você vê como essas coisas, né, não significa se você jogar na base, que você vai jogar na equipe principal. Quem fez mais gols? Kaique Caliço. Nesse quesito, ele desbancou o compatriota Gabriel Ribeiro. Quem é a máquina de fazer gols? Mas na categoria de base, quem fez mais gols foi o Kaique Caliço. Bem legal aqui. Tá aqui o resto dos jogadores aqui que fizeram gols pelas categorias de base aí pra vocês ficarem sabendo aí. E o resto, todo mundo aqui não fez gol. Termos de atuações aqui por seleção. O jogador com mais jogos pra seleção é o Manager Muma com 43 jogos, seguido por Thiago Cardoso, que tem 40. Não tem alguns jogadores aqui agora, eu vou passar aqui pra vocês poderem darem uma olhada e saber se você já conseguiu jogar ou não pela sua seleção. Leonardo Nunes. Robert Costa pelo menos já jogou aqui, apesar de não ser jogador da seleção, já jogou pelo ano pela seleção. Só o Leonardo Nunes realmente, que estranhamente ainda não estreou, não jogou pela seleção de Portugal. Muito estranho na minha opinião. Vamos ver o termo de gols. Jogadores aqui que fizeram gols, eu vou marcar aqui todo mundo aqui que fez gol. E aí eu vou tentar arrastar aqui vocês. Vou tentar botar aqui assim, pronto. Henrique Costa foi quem mais fez gols, né, até agora pela seleção com oito. Manager Muma fez sete gols aí pela seleção. Tá em segundo aí na disputa de artilharia de seleções. E aqui estão o resto aí de todo mundo que conseguiu fazer gol, pelo menos um golzinho aí pela sua seleção. Então agora que a gente viu os jogadores, a gente vai avançar pra gente ver Liga dos Campeões, Liga Europa. E por último, a gente vai acompanhar o prêmio aí de melhor jogador jovem. Aí pelos prêmios, né, de melhor jogador do mundo, melhor jogador jovem, seleção do mundo. Vamos ver se algum de vocês tá aí nessa seleção. Começando com a Liga dos Campeões, pessoal, a gente teve uma final incrível aí entre Manchester United e Real Madrid. O Real Madrid venceu a final nos pênaltis, depois de um resultado de 2x2. Vamos ver se algum de vocês jogou. Aquilo que ele ornava zero goleiro. Real Madrid, eu sei que tem um jogador nosso. Kinevich estava no banco de reservas. Era o único jogador nosso presente. Vamos ver, eu sei que tem jogador nosso também agora no Manchester United, mas não sei se chegou a jogar a partida. Não, não tá aqui, não está presente. Mas Real Madrid aí, que tem 3 jogadores nossos, foi o campeão europeu depois de uma partida incrível na final jogada em Istambul. Na Liga Europa, a gente teve uma final bem interessante. Lyon contra Leicester City. O jogo foi disputado na Alemanha, no estádio Colônia. Eu sei que o Leicester ainda tinha um jogador nosso, mas será que o Victor Ferreira jogou a partida? E infelizmente, a equipe do Leicester acabou perdendo por 1x0 para o time do Lyon. Uma final que teve poucas oportunidades, o jogo foi muito truncado. Infelizmente, não deu para vencer, mas tivemos um jogador nosso aí brigando aí em final também de Liga Europa e também de Liga dos Campeões. Pela primeira vez, você já começa a apentar nos principais cenários mundiais. Era isso que eu queria ver aí vocês fazendo, pessoal. A bola de ouro da FIFA, pessoal, foi mais uma vez para o Lionel Messi. Pela sexta vez seguida, no total de 10 bolas de ouro. Agora acumula o jogador argentino, jogador mundial do ano. Também temos o Lionel Messi. Bem que isso aqui é 2020, não teve 2021. Não sei porquê. Vou passar aqui para vocês, só para vocês poderem ficarem sabendo. Mas não teve, acho que continua a mesma coisa aqui nos prêmios. Eu vou dar uma olhada no prêmio da UEFA, que eu acho que esse sim atualizou. Mas antes de a gente olhar o prêmio da UEFA, vamos olhar os prêmios aí dos outros continentes. O prêmio melhor jogador europeu foi para Alfred Duncan, jogador do Manchester City. Foi o jogador africano do ano. Vamos ver o meio campista africano do ano. O Dêner Araújo ficou em terceiro lugar. Eu acho que, Dêner, se você for para uma equipe maior, sair do Lourian, for para um time melhor, você vai começar a ganhar esse prêmio aqui de melhor meio campista. Será que você perdeu para o cara que foi eleito o melhor jogador da temporada? No ataque a gente não tem Rafael Ratão, mas também é 2020. Também por algum motivo não atualizou. Achei estranho isso daí. Estou achando muito estranho esse negócio. Que não atualiza aqui esse jogador. Já era para ter esse prêmio, já era para ter sido dado. Bom, jogador jovem do ano foi para o Almanitore. E os 11 do ano da África tem o Dêner Araújo aqui como já estava antes. Estou achando estranho isso daí. Bom, pessoal, depois eu fui na América do Sul. A mesma coisa, os prêmios pararam em 2020 por algum motivo. Mas pelo menos na Europa a gente teve aqui sim a atualização da temporada 2020 e 2021. Neymar, eu acho que está certo, né? 2020 da América do Sul. Porque o torneio, o ano termina em 2020. Então é normal. Daqui a pouco eu volto lá então. Neymar foi eleito o melhor jogador aqui da Europa. Daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos voltar lá para a América do Sul. Só para ter certeza, vai. Só para poder não ficar devendo para vocês. Esse aqui é o jogador que joga normalmente. São só jogadores da América do Sul, né? Como a gente não tem mais um jogador nosso jogando aqui na América do Sul. Ah, é por isso que não tem prêmio aqui para vocês. Vamos então voltar para a Europa aqui. Já o melhor jogador da Europa foi o Neymar. Foi o grande jogador, o craque da temporada com De Bruyne em segundo e Lionel Messi em terceiro. Pela primeira vez, Neymar, que não tinha nem pintado na lista passada. Mas dessa vez o brasileiro venceu. Vamos ver o artilheiro da temporada 2020 e 2021. Foi Sinan Akgo, jogador do Atlético de Madrid. É um rigênio, é um jogador regerado pelo jogo. Por isso que o Atlético de Madrid conseguiu ir tão longe. Encontrou aí esse garoto, esse craque, 21 anos de idade. Candidato ao melhor jogador jovem. Bom, jogador para brigar com vocês. Vamos ver quem foi que ganhou esse prêmio. Estou fazendo aí um pouco de suspense justamente porque esse é o prêmio que vocês já ganharam. Eu quero ver quem que você acha que ganhou. Em segundo ficou Elias Galan e Yannick Haber. Então agora é a hora, pessoal. Hora que a gente chegou. Para a gente saber, o melhor jogador jovem europeu. A gente teve até agora Gabriel Ribeiro ganhando duas em sequência. E aí Guilherme Amorim ganhou o último, é o atual vencedor do ano passado. Quem será que foi eleito o jogador jovem do ano? Quem vocês acham que foi? Vamos ver se você acertou. Vou revelar em 3, 2, 1 e Guilherme... Ah, sacanagem isso, né? Também não atualizou esse prêmio. Olha só que sacanagem. O prêmio jogador jovem do ano também parou em 2020 por algum motivo. A gente não tem mais jogador jovem. Ah, isso é mancada, cara. Puxa vida, viu? Bom, paciência. Então, infelizmente, a gente não tem mais como passar para vocês, pessoal. Se por acaso isso daí mudar, é óbvio, né? Que se na próxima temporada tiver alguma atualização, eu vou trazer para vocês. Mas é uma pena que a gente não tem. Quem poderia ter vencido esse prêmio, hein? Fica aí a curiosidade. Fica aí a dúvida. Para vocês ficarem sabendo. Vou passar aqui mais uma vez só para vocês acompanharem aqui, sabe? Ficarem sabendo onde vocês foram parar para jogar e tudo mais. E com isso a gente vai encerrar o nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo fica longo mesmo. Está ficando cada vez mais longo porque tem cada vez mais história para ser contada. Então eu vou dividindo sempre para poder ficar mais fácil. Para vocês acompanharem, acompanhar com calma. Que nem, por exemplo, o Thierry que falou para mim aí que ele está tendo que trabalhar e tudo mais. Então você vai conseguir acompanhar tudo. Fica tranquilo. Acompanhe aí cada um no seu ritmo. Por isso que eu divido. Porque não dá para botar um vídeo de uma hora aqui. E você não sabe onde você parou. Então você assiste um pedacinho. Um episódio. Depois assiste o dois, o três, o quatro. Se for necessário. Não tem problema nenhum. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E se você é novo, antigo, não importa, pessoal. Vamos compartilhar ou uma. Compartilhar os vídeos aí para mais gente ficar sabendo. Pessoal, muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau, tchau.